Oi gente, vídeo novo e no vídeo de hoje a gente vai fazer um feijão com quiabo e machixe Então gente, o feijão que eu vou utilizar hoje eu ganhei do meu pai, que ele ganhou de um amigo dele, Bala da Roça Aí o nome desse feijão é conhecido como feijão bala, eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem Aqui gente, olha como ele é, ele é bem grandinho, bem branquinho né Então gente, aqui já tá o machixe, o quiabo né, pra quem não conhece, esse aqui é o quiabo E esse é o machixe, aí eu vou cortar e limpar ele, eu também vou colocar um pouco de abóbora gente Porque essa abóbora também foi o pai que me deu, ele me deu uma abóbora enorme Aí eu tô arrumando várias receitas pra fazer com essa abóbora Aí eu vou começar aqui a limpar né, vou cortar logo o quiabo né Eu corto assim as pontinhas e vou ao parqueiro do meio Ele já tá limpinho gente, o quiabo Vou colocando aqui dentro dessa panela E aí daqui a pouco eu também limpo o machixe Tirar aqui essas pontinhas dele né, a gente limpa assim Tirando Mas primeiro eu vou coisar logo aqui o quiabo Vocês gostam gente de quiabo? Eu particularmente não gosto de quiabo, mas eu gosto de colocar ele no feijão Que eu acho que dá um sabor diferente, fica gostoso Pronto gente, já cortei aqui, tá vendo? Deu bastante Aí agora eu vou limpar o quiabo Eu vou tirar logo a abóbora daqui de dentro, que ela já tá, já tá limpinha né Mãe já tirou a casca dela e cortou pra mim Aí já tá limpinha, eu vou colocar aqui Aí agora eu peguei uma serra gente, porque eu acho melhor pra limpar o machixe Aí eu vou fazendo assim ó, tirando essas pontinhas que tem nele Vou fazendo assim nele todo Pra limpar Esses aqui não estão muito verdinho, porque eu comprei no mercado mesmo aqui No caruaru, no açaí Mas quando o meu pai me dá, é bem verdinho Quando ele ganha, aí ele sempre manda pra mim Deixa eu ir limpando os outros né Eu também gosto de uma receita que a minha mãe faz Depois eu vou pedir pra ela fazer comigo A receita que ela faz, que eu gosto muito É o machixe, cozinhado no leite de coco E bacalhau Fica uma delícia gente Depois eu vou chamar a manhã pra fazer essa receita Pra eu mostrar pra vocês Fica muito bom E olha que eu nem sou muito fã de machixe E eu adorei essa receita Foi assim que eu comecei a comer machixe Que eu achei bom Agora o quiaba ainda eu não gosto muito não Eu boto assim na receita Porque eu sei que dá o sabor né Mas eu não sou muito fã não Pronto gente Eu já limpei aqui o machixe Aí minha mãe tava me dando uma dica de fazer assim De cortar um pouquinho aqui no meio dele Só um pouquinho assim no meio Pra quando cozinhar entrar o sal dentro Aí vamos ver se funciona essa dica dela Vou fazer isso Pronto gente Já coloquei todo mundo aqui ó A dobra, o machixe E o quiabo Aí agora eu peguei o tempero né Do feijão Aí eu vou colocar essas duas calabresas aqui fininhas Que é pra dar um gosto Eu gosto dessas calabresas que elas são defumadas Aí eu também peguei pimentão Vou colocar um pedaço Alho, cebola Peguei uma pimentinha de cheiro E coentro e cebolinha né Que aí esses eu coloco no final Aí eu vou começar cortando aqui A cebolinha não A linguiça Vou cortar ela Aí eu levo todo mundo pra refogar E por último é que eu coloco o feijão E quando o feijão estiver cozinhado Aí eu coloco o coentro E a cebolinha Já cortei gente a calabresa Coloquei aqui na panela Que eu vou refogar né Vou cozinhar Nessa daqui que é maior Aí agora eu vou descascar aqui o alho E a cebola Pra passar no triturador E também pra refogar junto da calabresa Pronto gente Eu triturei aqui o alho Aí eu peguei Com essa panela Porque eu vou também fazer arroz né Aí eu vou pegar um pouquinho desse alho Pra refogar o arroz Pronto gente Também triturei aqui a cebola Também vou colocar aqui junto Ó o calabresa O alho Aí agora eu vou colocar a cebola Pra refogar né Vou colocar aqui E já vou levar pro fogo gente Pra ir refogando esse E depois Aí eu também corto o pimentão E a pimentinha de cheiro Mas aí eu coloco bem pouquinho Pimentão Porque eu também não gosto muito de pimentão Eu sou mais fã do alho e da cebola Pimentão eu gosto mais bem pouquinho Pronto gente Já trouxe aqui pro fogo Pra refogar A calabresa O alho e a cebola Aí eu coloquei um pouquinho de óleo né Pra refogar Aí eu vou deixar eles aqui Pra dar uma dourada E já venho com os próximos temperos Pronto gente Já dei uma douradinha aqui Como vocês podem ver né Aí agora eu vou colocar o Pimentão E a pimentinha de cheiro Eu triturei eles todos juntos Aí eu vou botar aqui pra refogar também Pra dar uma douradinha né Pronto gente Agora eu vou colocar o feijão Já vou colocar ele aqui Aí eu também já coloquei aqui do lado a água Pra ir fervendo né Pra ir esquentando Pra depois eu misturar aqui com o feijão E agora eu venho com o restante das coisas né O quiabo, o machixe e a abóbora Pronto gente Aí agora eu vou colocar o restante das coisas né Deu bastante Deixa eu mexer aqui Aí gente Esse feijão ele cozinha super rápido Então aí eu não vou colocar ele na pressão Vou deixar ele aqui na panela mesmo Aí é o tempo das outras coisas irem cozinhando junto dele Aí eu vou deixar aqui Vou colocar o sal Pimenta Pronto gente Vou botar a água agora Que só vocês que estavam Ali né Dão uma mexida E vou deixar aqui Aí agora eu vou fazer o arroz né Vou aproveitar Que eu terminei o feijão Vou fazer no restante das coisas Eu vou colocar também gente Umas folhinhas de louro Só algumas pra dar um gostinho E também vou colocar um pouquinho de cuminho Também só um pouquinho E vou colocar também o sal né Colocar agora um pouco de sal Aí o sal gente Eu vou colocar E depois quando cozinhar mais Eu vou provando pra ver se tá bom Ou se coloco mais Bom gente Já coloquei os temperos Ainda mais uma mexida aqui Olha como tá bonito O que vocês estão achando Aí agora eu vou tampar E vou esperar cozinhar Agora eu tô refogando aqui o alho Gente eu tô refogando sem nada Só vou deixar ele dar uma Tostadinha aqui no fundo da panela Porque eu vou fazer arroz integral Vou expulsar de dieta Aí a gente não tá utilizando Óleo assim Nas comidas dele Mas aí como todo mundo gosta De arroz integral Eu vou fazer pra todo mundo Aí o alho já deu uma douradinha Aí agora eu venho com o arroz Vou botar aqui o arroz integral E agora eu já misturei aqui O alho com o arroz Aí eu já tenho deixado a água aqui esquentando Aí eu vou colocar Eu boto bastante Porque o arroz integral Ele demora mais um pouquinho Pra cozinhar Aí eu vou deixar ele aqui Aí quando ele estiver mais ou menos Perto de ficar bom Aí eu venho e coloco o brócolis Aí eu mostro pra vocês Agora eu vou colocar só o sal Ó gente Eu também já coloquei aqui A carne de sol Pra ir assando Eu vou fazer carne de sol Acebolada Aí aqui tá o feijão O arroz Tá cozinhando E depois eu faço também Uma salada Ó gente Tá aqui o arroz Já tá secando, né? Aí agora eu vou colocar o brócolis Eu cortei lá aqui já Já tá lavadinho Vou colocar Vou mexer Aí eu deixo pra colocar ele assim Mais por último Pra ele não cozinhar tanto Porque esse arroz Porque esse arroz demora mais pra cozinhar Arroz integral Aí pronto Eu vou deixar ele lá aqui E agora eu vou tampar Pra terminar de Cozinhar o arroz Ó gente Ficou pronto O feijão A gente colocou na panela de pressão Pra ser mais rápido Aí ficou bem molinho E agora a gente vai finalizar com o coentro E vamos almoçar E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtam, comentem, compartilhem Dá um cheiro, né manhã? Minha delícia Música Legenda Adriana Zanotto